E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Um grande equipe que nos surpreendimos e pudemos ganhar aqui, com muitas variações no desenvolvimento do jogo, que permitiu que, além dos mudanços posicionais, tácticos que se desenvolvemos, o pudemos corrigir em diferentes momentos. E a importância de saber que ganamos 3 pontos de visitante, que agora em dois dias jogamos contra Corinthians de local e que temos que melhorar algumas coisas. E neste torneio, onde não há pausa, seguramente isto se esquecerá muito pronto. O grande triunfo para a equipe Saíco da vitória foi saber controlar os nervos no maior momento de pressão do Flamengo? Sim, mais de tudo com as variações que fez o treinador do Flamengo, gerar modificações estruturales que permitam que o equipe se adapte a o que nos podia passar. Em um momento, havia muitos delanteros de muito peso na cancha e havia que tentar que não lhe chegue bem a pelota. Em outros momentos, quando lhe chegava a pelota, ver como podíamos defender. Houve um desenvolvimento de generosidade do grupo que enalteciou a vitória contra um rival de muita, muita importância. Queria que você falasse, por favor, da substituição do Jair entrando no lugar do Gabriel. Gabriel estava jogando de libero a contenção, se cansou muito, ele venia com muita inactividade, se cansou muito no jogo de partidos. Casi ele mudou no primeiro tempo, porque ele estava bastante cansado. E jogar com um jogador cansado, mais além de que tenha feito um bom trabalho posicional no primeiro tempo, foi mermando por sua forma física. Jair saliu em outro dibujo, no qual estava mais posicionado, em vez de libero a contenção, de contenção fijo. Por isso, depois, com a entrada de Bueno, geramos que cubrimos um pouco os centrales por os pontos cerrados de eles. E este tipo de variaciones que nos permitiram controlar a acções do rival. E estive, me parece, a clave do partido. Jogadores que se acomodaram muito bem no que passava e o resolvieron. E podíamos, a lo mejor, em algum momento, com mais frescura e com um pouco mais de controle do jogo, ter feito um gol mais. O Galo encerrou hoje uma invencibilidade histórica do Flamengo com uma ótima vitória e bom futebol. Qual o peso dessa vitória para o Galo e se o Galo prova que é um dos favoritos ao título? Para nós é muito importante. A mim me tocou a sorte de terminar o Brasil e Grau anterior ganando o Flamengo com o Santos e começar de novo ganando este partido. Mas são as coisas do futebol. Seguramente este equipe não só brigará por o Brasil e Grau. Flamengo não só brigará por isso, mas também brigará por a Copa Libertadores. Tinha um equipe incrível. Tinha um treinador que chegou agora que é muito estudioso, muito claro o que quer. Seguramente que estes são partidos aislados que não vão modificar o que um clube pretende. Nós, por nosso caso, temos que seguir evolucionando com este time jovem, entendendo que cada partido para nós temos que definir desde o jogo. Quando não o definamos desde o jogo, vamos ter algum inconveniente, como em alguns lapsos do partido que tivemos hoje. A intenção da mudança do esquema e também dos jogadores foi para confundir o Flamengo e aproveitar que o Domenech está chegando e agora ainda não conhece tanto o Atlético? Sim, o mudança do sistema em estratégico, que é o pensado antes do partido, ao desenvolvimento táctico, que é o que passa durante o jogo. Houve um monte de matices. Indudablemente, mais além de que o técnico de Flamengo não tenha estado aqui, é uma pessoa que é muito inteligente, analisou um monte de vezes em um monte de lugares de equipos, hoje seguramente nos conhecia muito bem. Nós tentamos fazer uma variação para gerar onde estavam os livres para poder jogar, que eram os costados de Arauz, e aí prosperar no jogo. Então, com a pressão alta do Flamengo, nós insistimos buscando salida, buscando chegar aos jogadores que por aí estavam com vantajas, ainda arriesgando a desventaja do início. Então, foi tudo um pouco arriesgado, mas foi o que resultou que o equipe tenha a possibilidade de competir mano a mano contra um rival em a previa bastante superior. Obrigado. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.